Olá, caro amigo! Hoje nós vamos continuar estudando a Torá. Vamos aprender também, hoje, por que a Torá começa com a letra Beit. Outras explicações, continuação da aula passada. E umas explicações muito interessantes que a gente não viu ainda. Então, você está pronto? Vem comigo! Caro aluno da Eshvá, na primeira aula nós explicamos por que a Torá começa com a letra Beit. Trouxemos a explicação da Septuaginta, que mostra que a criação é o segundo plano. É o Beit, a segunda letra, o segundo plano. Enquanto que a Torá veio antes da criação. Ela é mais importante que a criação. Através dela, Deus criou o mundo. Então, ela começa... Ela é o plano Alev, primeiro lugar. E a gente vai ver isso hoje. Um dos motivos é, a gente pode ver, que quando Deus foi entregar a Torá para o povo judeu, qual foi a primeira palavra dos Dez Mandamentos? Em português, eu sou o eterno teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Como é que em hebraico é esse eu? Anuri. O hebraico literal seria Ani. Anuri também é usado, mas não tanto quanto Ani. Mas naquela época o Anuri era em árabe, desculpa, não em árabe, em egípcio. Os judeus saíram do Egito, e no Egito eu era Anuri. E qual letra começa a palavra Anuri? A primeira letra dos Dez Mandamentos? Alev. Então, isso mostra também que primeiro vem a Torá Alev. Da criação do mundo é o Beit, é o segundo plano. Ela veio depois. Isso indica que a Torá, ela influencia o mundo. Ela faz coisas no mundo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez que Deus usou a Torá para criar o mundo, quando a gente estuda forte a Torá e revela coisas na Torá, a gente revela o espelho dela que é o mundo. Bausenthof, por exemplo, ele se revelou como um grande sábio em 1738. Em 1738 ele se revela. Ele revela também junto consigo a filosofia racídica. A filosofia racídica não é uma nova Torá, mas ela é uma nova visão na Torá. Ela mostra a beleza da Torá, ela mostra como a gente deve ter mais fé em Deus, mais amor a Deus, mais conexão com Deus. Baseado no que a gente já tinha aprendido, mas era oculto, não estava bem claro na Torá isso. A filosofia racídica, que hoje o pessoal chama de Kabbalah, ela vem revelar tudo isso, ela vem mostrar tudo isso, essa beleza da Torá, essa parte oculta. Em 1740 surgiu a Revolução Industrial na Grã-Bretanha, na Inglaterra. Isso mostra o quê? Que uma vez se revelou coisas ocultas na Torá, você revela na sabedoria humana coisas que estavam ocultas até então, que existiam na natureza, forças, mas eram desconhecidas. Então assim a gente vê, ao longo do tempo, muitas vezes que a gente revela coisas na Torá, a gente vê mudanças também no mundo. O Reb era muito a favor dos Rabinos fazerem vereditos, e quando o Rabino dá um veredito, isso influencia o mundo também. Uma breve história, tem um Rabino conhecido meu, ele é de uma cidade em Israel, de Kriat Gat, Rabino Havlin. Ele tinha muitas e muitas dívidas na Yeshiva dele, não conseguia pagar as contas. Chegou uma hora que ele não aguentou mais, ele conseguiu um dinheiro, viajou para Nova York, fugiu para o Reb, porque eram só credores o dia inteiro. Ele fugiu. Chegou no Reb, foi para o Reb e falou, Reb, me ajuda, Reb, não sei para onde eu fugi, não sei mais o que fazer. O Reb olhou para ele e falou, olha, está escrito no Maimonides, está escrito na Torá, que quando um judeu, ele anda no caminho de Deus, ele estuda a sua Torá, Deus precisa dar para ele o sustento que ele necessita para ele servir a Deus. Assim está escrito, tem a porção da Torá, beru kotai, em beru kotai teleho, bet mispotai mitvatai tismeru, nantat kishmer embeitam, se vocês andarem nas minhas leis e guardarem os meus estatutos, eu vou dar chuva no momento certo, e todas as outras bênçãos. Estou junto em um tribunal rabínico, apresenta o problema para eles, pede para eles decretarem, mostra esse trecho da Torá, esse Maimonides, esse Talmud, ele deu algumas indicações. Ele voltou para Israel, ele chamou três rabinos, Rabino Mendelwerter, de Kreatmalari, que é uma cidade próxima, Rabino Yeruslavski, e o Rabino Gershon Cohen, três rabinos daquela cidade, grandes rabinos, eu tive o prazer de conhecê-los, porque eu morei nessa cidade, e eles fizeram um tribunal, o Rabino Havlin apresentou a questão para os três, os três conversaram, decretaram, de que Deus precisa dar, para esse estivar sustento, o Rabino Havlin, o Rabino chefe de estivar, pediu por escrito isso, e ele foi, voltou com isso escrito para estivar, deixou na gaveta dele, de repente as coisas começaram a melhorar, 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 até que o que? Saudou todas as dívidas, de uma forma inacreditável, um tempo inacreditável, ele não acredita como isso aconteceu, falou, foi um milagre atrás do outro, coisas assim inexplicáveis, então a Torá, ela vem antes do mundo, e ela decreta sobre o mundo, ela tem uma influência sobre o mundo, perfeito? Então ela começa com Aleph a Torá, os dez mandamentos começam com Aleph, o mundo começa com Beit, ok, gente, mais algumas explicações, uma outra explicação que os sábios deram era, que como é que fala em hebraico a palavra maldição? Arur, maldito, e bendito como é que fala? Barur, quando você faz uma benção do alimento, como é que você fala? Barur Hatá, bendito sejas tu, não é? Barur começa com Beit, bendito começa com Beit, Arur, maldição, maldito, começa com Aleph, então Deus não queria começar com Aleph, para não dar uma conotação de maldição, ao contrário, o mundo é uma benção, uma outra explicação também, que Deus resolveu criar o mundo com a letra Beit, é porque Beit em hebraico, como é que você escreve a letra Beit? Assim, não é? Com tracinho, digamos assim, o que é que isso indica? Isso indica o seguinte, daqui para frente, você consegue entender, assim fala Deus, você quer saber o que vem depois do Bereshit, depois da criação do mundo, você tem acesso, você quer saber o que tinha antes do Bereshit, antes da criação do mundo? Está travado, não tem acesso, está bloqueado, ok? Então, isso aí, mais um motivo, gente, pelo qual, Deus criou o mundo com a palavra, com Beit, na verdade, Bereshit, é porque existem realmente, historiadores, que falam que o mundo, foi criado há alguns bilhões de anos, centenas de milhões de anos, etc, e a gente não vai entrar no mérito da questão, a gente pode talvez abordar esse tema mais para frente, porém, uma coisa é certa, a gente sabe, o povo judeu comemora, 5.781 anos de criação do mundo, ok? E começa essa contagem, sempre troca essa contagem, no ano novo judaico, que é o Rosh Hashanah, certo? O Bereshit, que é o no início, em hebraico, a palavra Bereshit, no início, como é que você escreve ela? Você pode tirar o Aleph, e você faz uma montagem, Bereshit é igual a Aleph, Tishrei, você trocando as letras de lugar, Bereshit é igual, Aleph Tishrei, o que é Aleph Tishrei? É um de Tishrei, que é o primeiro dia, no primeiro mês do ano, que é Tishrei, que na verdade é Rosh Hashanah, o início do ano do mês, o início do ano judaico, então Bereshit indica, um de Tishrei, criação do mundo, no início significa, um de Tishrei, e é muito bonito, quando você vê isso, por quê? Você vê a Torá, conta para você uma história, você está achando, que Deus está contando, somente a história da criação, e está, mas atrás disso, você tem coisas fantásticas, você tem indicações, dentro das letras que Deus usou, mostrando, quando eu criei o mundo, quando que é o dia que eu criei o mundo, que mês e que dia, exatamente, muito interessante, mais uma coisa gente, Bereshit também, você pode partir essa palavra no meio, e significa Barah Shit, que em aramaico significa, criou seis, Barah em hebraico é criar, Shit em aramaico é seis, criou seis, seis o quê? Então, quando a gente for falar um pouquinho da criação do mundo, no termo, no texto, na Abba de Kabbalah, e espiritualidade, a unicidade divina, lá, eu falo sobre a criação de seis sefirotos, de dez sefirotos, então, Deus criou os dez sefirotos, com as quais, seis delas, Deus usou para criar o mundo, aliás, seis mais uma, essas seis, são responsáveis pelos seis dias, seis dias da criação, o primeiro é o Hesed, bondade, no primeiro dia, veio a luz, que está ligado com bondade também, e tem um versículo que fala, Olam Hesed, Ibane, Deus criou o mundo com a bondade, bom, mais uma outra explicação, muito interessante, gente, também, nessa frase, Bereshit Baray-Loki, no início, criou Deus, os céus e a terra, a gente tem uma indicação, que Deus criou o mundo, justamente, em Rosh Hashanah, como eu falei para vocês, no primeiro dia, do calendário, da Dita Estrei, no primeiro dia, do calendário judaico, ou seja, a nossa contagem, 5.781, como é que você vê isso? Então, você tem lá, Bereshit Baray-Loki, vamos fazer uma conta, valor numérico, explicamos, no curso de Unicidade Divina, se vocês ainda não assistiram, de que cada letra em hebraico, ela tem valor numérico, perfeito? Então, o Ale vale 1, o Beit vale 2, o Gimel vale 3, e assim por diante, eu queria fazer com vocês, uma continha hoje aqui, tá bom? Vocês estão prontos? Vamos lá, Bereshit Bará-Eloquim, quanto que vale Bereshit Bará? No início, criou, então, vamos lá, Bereshit, Beit vale 2, Resh vale 200, Alef vale 1, Shin vale 300, Yud vale 10, e o Taf, que é a última letra do alfabeto, vale 400, então, somando isso tudo, quanto que vale a palavra Bereshit? Você pega 400, mais 10, mais 300, mais 1, mais 200, mais 2, você vai ter 913, isso é Bereshit 913, Bará-Kriou, quanto que vale Bará? Beit vale 2, Resh 200, Alef vale 1, então, você tem aqui, 203, 913, mais 203, faz a conta, 1.116, no início, criou, vale 1.116, ótimo, vamos agora fazer, a seguinte conta, da seguinte frase, Berosh Hashanah Nivrah, no início do ano, em Rosh Hashanah, foi criado, Berosh, no início, quanto que vale? Então, Beit vale 2, Resh, vale 200, Alef vale 1, Shin vale 300, 300, mais 1, mais 200, mais 2, você tem 503, Ashanah, no início do ano, quanto que vale Ashanah, então, Rei vale 5, Shin vale 300, Nuno vale 50, Rei vale 5, 5, mais 300, mais 50, mais 5, vale 360, 160, Nivrah, foi criado, quanto que dá? Nun, é 50, Beit, ele é 2, Reish, ele é 200, e Alef, ele é 1, então, 50, mais 2, mais 200, mais 1, quanto que dá? 253, ótimo gente, vamos fazer então agora a conta, quanto que vale 503, mais 360, mais 253, quanto que vale isso tudo? 1116, olha que fantástico gente, você acha que está estudando a Torá? Tem a fórmula matemática aqui por trás, então, Berosh Hashanah Nivrah, no início do ano foi criado, dá exatamente o mesmo valor numérico, de Bereshit Barah, no início Deus criou, fantástico, fantástico né? Legal gente, bom, eu espero que vocês tenham gostado, se gostou dá uns 5 estrelas aqui, tá bom? Divulguem-se para os seus amigos também, e espero vocês na próxima aula, se Deus quiser, tá bom gente? Até lá, um abraço a todos. Um abraço a todos.